Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. O vice-presidente da corte, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, indeferiu o habeas corpus requerido por um PM condenado a 275 anos e 11 meses de prisão por participação na chacina do Curió, em Fortaleza, no ano de 2015. E para a sexta turma, a falta de previsão legal exime o Ministério Público da obrigação de notificar investigado de que o MP se recusou a propor acordo de não persecução penal. Já a terceira turma decidiu que o cumprimento de sentença relativo a honorários sucubenciais deve ser processado em regra no juízo que decidiu a causa principal, ressalvada a possibilidade de o exequente escolher outro juízo. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!